Canal 1. Tudo bem, canal 1? Tudo bem, canal 1? Tudo bem, canal 1? Aí, pronto, falou, aí, que legal. 3, 2 e 1, com a Lilele e com a... Lana. Lana, que é a tradutora, a gente vai fazer uma matéria para amanhã, quarta-feira. Edson Cândido, muito bom dia. Eu estou com a Lilele, ela é da Rússia, está aqui da Coritinga, está com a Lana, quem vai fazer aí a tradução dessa matéria, Edson, para contar um pouquinho das coisas, né, do mundo espiritual, de um mundo esotérico, para a gente conhecer aí projetos tão bonitos que ela está em Tacoritinho para trazer para nós. Ela tem um projeto, inclusive, Campo do Amor, coisa linda que acontece para a gente poder, né, trazer uma palavra de conforto, de carinho às pessoas. Tudo bem com você? Tudo bem, canal 1? Tudo bem, canal 1, está vendo? A Lilele falou comigo. Agora, o que você faz em Tacoritinga? Eu estou fazendo aqui em Tacoritinga. Obrigada, José, pela possibilidade de estar aqui em Tacoritinga. Obrigada pela possibilidade de estar aqui em Tacoritinga. Pela possibilidade de estar na sua rádio. E aí, como é que você está vendo a nossa cidade? Como é que você vê Tacoritinga? Você conhece o mundo. Porque você conhece o mundo todo. Claro, eu realmente viajo muito e ajudo pessoas, enquanto viajo. Aqui em Tacoritinga eu já estou aqui em Tacoritinga. E aqui em Tacoritinga faz uma semana que eu estou. E eu já estou aqui em Tacoritinga. E essa é a terceira vez que eu venho. E cada vez eu me perguntei como as pessoas de idades diferentes estão abertas no coração. E, na verdade, o Brasil é um dos meus países preferidos. Provavelmente porque a cultura, a mentalidade é muito próxima. No Brasil as pessoas são muito emocionais, muito abertas. Muito hospitaleiras. E, embora eu seja estrangeira, Eu sempre sinto um calor, um carinho e sempre uma recepção de coração. E eu sinto que através da sua rádio Module Sinto que através da sua rádio Passam uma mensagem especial para as pessoas. Muitos diferentes gostos de vocês. Várias visitas interessantes vêm aqui. Como se vocês levassem uma missão especial. Que cada pessoa que escuta a sua rádio possui seu coração. Que sempre possa abrir o coração. E que no mundo todo cada vez mais tenha pessoas abertas, alegres, como aqui na nossa rádio. Brasileiro é um povo diferente, é uma gente diferente do mundo. Mas é claro que você tem mais otimismo, alegria, leveza. Eu não encontro nenhum outro país. A prontidão de agir, de realizar as ideias na alegria. Porque o mais importante é o estado. E as emoções são uma grande força. E aí é muito importante dirigir as emoções corretamente. Porque a emoção é como se fosse um motor no carro. E precisa direcionar corretamente este motor, senão o carro vai para o lado errado. A mulher brasileira está no caminho correto de buscar o equilíbrio com o homem? Para encontrar barato menino. E muitas vezes as mulheres me perguntam como encontrar relacionamentos harmoniosos. E como conservar o amor já no casamento depois de viver em muitos anos? Como se casar? Como ter filhos saudáveis? É claro que cada mulher se preocupa com essas questões. E eu quero dizer, como o meu mestre diz, cada mulher deve ser amada. E o amor começa consigo mesma. Assim que uma mulher, assim que nós começamos a nos amar, olhar no espelho e dizer elogios para si mesma. Quando радоваться жизни, sentir alegria na vida, quando uma mulher se permite ser ela mesma, daria tempo para dançar, para belleza, para roupas bonitas, e assim o poder enorme dela, feminina, desabrocha como uma flor. e uma mulher assim, ela, claro que ela será feliz. e perto dela estarão aqueles homens, que vão querer regar essa flor com carinho, proteger do vento, amar, um amor, concedendo com ela, a sua gana, uma mulher, Sim, tudo certo, nós ensinamos cada mulher, não só esquecer do que teve de ruim, mas vamos fazer, para que no futuro só haja coisas boas e positivas, porque o mais importante é não esquecer, o mais importante é compreender, o mais importante é agradecer, mas não só para mulher, para homens também, não só para a família toda. Claro, claro, a mulher faz tudo isso por homens. Claro, quando uma mulher está com muita energia, quando ela está reverendo, ela é muito selada, ela inspira o parceiro dela, e ele por ela ficará pronto para conquistar países, jogar todas as joias do mundo nos pés dela, e também falamos sobre os segredos de comunicação certa com os homens. Como fazer com que sempre haja paixão, amor no relacionamento. Como fazer com que o homem queira e ajude mais a ela. Até os segredos femininos para que o homem ganhe mais dinheiro. Como ter filhos saudáveis. E como no mundo moderno, permanecer saudável, bonita, jovem, por muitos anos. E é justamente disso que falamos nos nossos retiros. E o próximo retiro vai ser no ano novo. E o retiro mais próximo vai ser no ano novo. No ano novo nós vamos comemorar essa celebração importante em Curitiba. Na antiguidade as pessoas sempre respeitavam as datas principais do ano. E como eu guardo ou levo conhecimento antigo sobre a saúde, beleza, sucesso das pessoas. Então nós é necessário 4 vezes por ano. Nós com certeza 4 vezes por ano. Nós nos encontramos em esses grandes dias. Nessas datas nós nos encontramos, nos unimos. Nos dias de equinócios. Nos dias de equinócios. Nos dias de solstícios. E nos dias de solstícios. E o solstício do verão. Nós vamos comemorar aqui na terra brasileira. de acordo com as tradições antigas de harmonia e sucesso de uma pessoa. É um prazer em receber-nos aqui em Curitiba. Na canal 1FM. E torcer para que a sua caminhada na sua vida seja para ser isso mesmo. Levar amor, compreensão, carinho, transmitir e irradiar só coisas positivas. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pela possibilidade de mandar essa mensagem e ajudar pessoas. Obrigada pela sua espécie. Obrigada pela sua comunidade. Obrigada pela sua presença. Obrigada pela sua comunidade. Obrigada pela sua comunidade. Você está no canal 1, está de bem com a vida. Tchau! Você tem respostas para todas as perguntas. Todas as perguntas? Proverte. Só buscar aqui as perguntas, então, que eu vou encontrar respostas. Não, não, não tem respostas. É verdade. Ele vai ajudar o seu coração. É o que a gente precisa na vida. É o que a gente precisa na vida. A gente precisa de dinheiro, a gente precisa de poder, de cargos. Astrônomos. Astrônomos. Tem paz e espírito. E a harmonia. E a casa, não é? Muito bem. Eu vou tirar uma foto que você pode? Eu posso fotografar? Eu preciso de você agora, Alexzinho. Alex, por favor.